Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Eu vou gravar esse vídeo aqui para poder contar a minha experiência com esse método aí, o sócio da Sephora. Eu e minha esposa estamos utilizando ele já alguns dias aí, algumas semanas. Quero contar a minha experiência para vocês aqui, que eu vi muitas pessoas tendo dúvidas na internet sobre esse método da Sephora. Pessoas querem saber se é golpe mesmo, se esse método da Sephora funciona de verdade, se vale a pena, como é que é isso aí. Então fica até o final desse vídeo, que com certeza ele vai te ajudar muito, porque eu vou contar a nossa experiência aqui para você e vou contar uma situação que aconteceu também com a conhecida da minha esposa, porque foi através dela que nós conhecemos esse método da Sephora. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo, não sou um especialista de gravar vídeo ou em Twitter, é só passar a informação para poder te ajudar mesmo. Esse método da Sephora, ele é um guia que vai te dar várias dicas, é como se, é igual o pessoal fala, é basicamente um treinamento, é um curso. É um guia passo a passo, que vai te explicar várias formas de você ganhar alguns produtos da Sephora, sem precisar pagar nada, é realmente isso. Você paga só pelo método da Sephora, que foi uma pessoa que desenvolveu, onde ela pegou várias dicas ali, e tanto ela é colocar em prática, coisas que ela aprendeu, ela pegou e criou esse método passo a passo, de alguns sites que você vai ter que se cadastrar, alguns cupons que você vai ter que acumular, alguns pontos que você vai ter que acumular, até você conseguir começar a receber alguns produtos, na sua casa mesmo. Não tem aí, acho que a Boticário que faz isso de vez em quando, mais ou menos uma vez por mês, ou um período maior, você consegue lá no site, cadastrar, lá colocar seu nome direitinho, e lá na loja retirar um, né? Pois é, se a pessoa desenvolveu esse método da Sephora, ela conseguiu criar várias situações, descobrir várias formas diferentes, de você conseguir receber produtos da Sephora totalmente gratuito. Então assim, até no momento, está funcionando muito bem, só que tem um detalhe, eu comentei que foi através de uma amiga da minha esposa, nós conhecemos, a primeira vez que ela decidiu comprar, ela caiu em algum golpe, ela viu algum anúncio na internet, alguém divulgando, quando ela comprou, ela não recebeu. Mas como ela estava tão empolgada na situação, através de algumas ideias que ela estava na cabeça, ela continuou insistindo, e aí entrou em contato com a minha esposa, nós pesquisamos sobre o assunto, e conseguimos achar um site, onde a gente recebeu o método da Sephora oficial mesmo, o real, por um preço bem acessível. Eu vou até deixar o site aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, para você poder ter acesso. Estou te falando isso, porque ela passou por uma situação, onde ela comprou e não recebeu nada. Então toma muito cuidado, por onde você compra esse método da Sephora. Beleza? E ele tem funcionado muito bem, está funcionando muito bem, nesses últimos dias aí, e você pode, além de você poder utilizar os produtos, que o foco principal era esse, a minha esposa usar e tudo mais, você pode começar a vender os produtos. Vende para um amigo, vende para um conhecido, e não vai comentar nada desse negócio de método da Sephora para a pessoa, não, porque senão a própria pessoa vai começar, vai comprar e vai começar a ganhar os produtos, ao invés de você ter a chance de vender para a pessoa. Como você recebeu de graça, você pode vender por um preço bem acessível para a pessoa ali, melhor do que ela começar a receber de graça, até mesmo se você não colocar o preço cheio, o preço real do produto, para facilitar. Então além de você receber os produtos a Sephora totalmente de graça, você consegue ainda fazer uma renda essa, que esse foi o nosso foco. Quando a gente trocou a ideia com a amiga da minha esposa, o foco principal foi esse, receber os produtos e vender. Beleza? Se é de verdade que esse vídeo tinha te ajudado, qualquer coisa, comenta aqui abaixo, conta a sua experiência aí. Beleza? Sucesso aí? Forte abraço!